O Grupo Parlamentar do PCP vai propor na Conferência de Líderes o agendamento das apreciações parlamentares relativas à municipalização da Carris e da STCP, porque, tal como temos vindo a dizer há muito tempo, consideramos uma opção errada a municipalização daquelas duas empresas. Essa opção é errada do ponto de vista do funcionamento de redes metropolitanas de transportes, é errada do ponto de vista da defesa dos interesses das populações e dos trabalhadores e também do próprio ponto de vista das empresas, porque fragiliza as empresas e a sua natureza pública. Portanto, vamos apresentar essa proposta de agendamento com a perspectiva de apresentar propostas de alteração aos decretos de lei e não apresentar a sua cessão de vigência, considerando os objetivos que temos de defesa dos interesses das populações, de uma rede metropolitana de transportes, quer em Lisboa, quer no Porto, que seja adequada às necessidades de mobilidade das populações, adequada ao desenvolvimento regional e ao desenvolvimento do país, com perspectivas de investimento, de modernização de frota, de investimentos nessas empresas que permitam o desenvolvimento da sua atividade e o seu adequado funcionamento e, obviamente, com uma perspectiva de defesa dos interesses dos trabalhadores e da valorização dos trabalhadores das empresas, quer da Carris, quer da STCP. Por outro lado, vamos procurar também, no quadro de preparação do debate, já propusemos encontros aos representantes dos trabalhadores da Carris e aos representantes dos trabalhadores da STCP, vamos fazer o mesmo relativamente às comissões de utentes e com outros contactos institucionais, com a perspectiva de que, desta aposição parlamentar destes decretos de lei e da discussão que se vai seguir as propostas do PCP, possam sair soluções que defendam as empresas públicas, que defendam a prestação do serviço público por empresas públicas, porque é essa a batalha de fundo que se tem vindo a travar no setor dos transportes, particularmente no serviço público de transportes e é com essa perspectiva que o PCP irá intervir e apresentar propostas. Obrigado. 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 Obrigado.